Eu vou morrer, tropa. Onde que você tá, Altinho? Tô aqui na rua. Não dá pra subir, não, cusão. Tá numa posição muito ruim, mano. Quase matou o cara ainda. Deu um cabeção. Se Altinho fosse só um pouquinho mais experiente aqui, ele tinha amassado os caras, viu? Se ele tivesse com, tá ligado? É a manha do jogo. Vocês tão bem ainda? Tão bem. Três pulos aqui. Tão chegando. Ele joga bem, tá ligado? Ele joga... Assim, pra quem nunca jogou GTA PVP, ele tá muito bem. Melhor do que muita gente, mano. Matei um, eu acho. Aonde? Matei um. Ó, viu? Aí, ó. Pega a visão. Amassou, viu? Amassou, viu? Acho que eu matei dois. Puta que pariu. Maçou ele, mano. Ele subiu? É, pode voltar. Vai ser ele pra passar aqui, ó. Aqui, então. O Knoton já pega a sobertura nas árvores, então. Ah, mano. Vocês tão pra cidade? Tão pra onde? Pazenda. Pazenda aqui. Não, não, não. Vai pra perto da cidade, mano. Vocês vão poder, gente. A gente vai tentar... Bora, 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 bora. Outro caiu, outro caiu. Acelera, acelera. Matamos dois policiais aqui. Matamos, matamos. Vem, cara. Vamos matar o Maxi Speed, cara. Vai embora, vai embora, vai embora. Não para. O GTM atrasa. Não, não. Vou ter que matar esse GTM, tá? Vou ter que matar esse GTM. Fica ligeiro. Pega a velocidade. Vai embora. Isso, isso. O GTM não tá vindo. Caralho. Esperamos o meio do Mirafley. Passaja.